Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui para mais um vlog, depois de um tempinho né, faz um tempinho que eu trago um vlog pra vocês, conversando com vocês. E vamos falar aí sobre um pouco né, de umas ideias que eu tô tendo cara. Tava querendo criar um novo canal né, vou falar aí também sobre uma nova série do Monster Hunter no PS 2019, Master League, um PS2 no caso né. E uma série aí que me pediram também pra fazer de PS 2019 e também sobre o prêmio estrelato do Felipe Júnior. Bom galera, a princípio eu queria falar sobre o novo canal né velho. Eu tava pensando cara, tipo se eu fizesse um novo canal, só que fora games de futebol né, games variados, fora futebol né. Eu tava querendo fazer isso também muito, eu tava tendo essa ideia faz um tempinho já. Desde quando o Eitor me pediu né, pra criar um canal junto com ele, faz um tempinho já, tô pensando nisso até hoje, em criar um canal. Porque tipo, quando eu posto algum vídeo aqui que não seja de gameplay de futebol ou falando sobre futebol, não dá muito feedback né, igual os vídeos de futebol. Tava querendo criar um novo canal, focado só em jogos que tipo, ah, jogos variados, jogos que a galera curte ver né. Galera que não curte muito futebol, curte assistir né, tipo, a E.T. iria continuar tendo o PUBG, mobile né, o Gran Turismo, entre outros jogos que eu trago aqui no canal. O GTA San Andreas, e queria começar outros também né, tipo God of War, outros jogos assim, Transformers 2 também é curto pra caramba né, do Playstation 2. Então seria um canal focado em outros jogos né, tipo, fora futebol, porque quando eu trago nem pra esse canal, a galera não curte muito. Então eu acho que eu vou criar um novo canal, mais pra frente, não vai ser agora, vai ser mais pra frente. Ainda vou estar agitando as coisas ainda, fazer capa de perfil, banner, ainda tem que pensar no nome. Tem vários nomes aqui, mas ainda vou pensar no nome direitinho, que combine né, com o canal. E ainda vou estar, assim que eu criar eu vou estar informando a vocês, beleza? É, bom, em questão da série do Rumo Estrelato cara, eu tava querendo começar uma nova, depois da próxima temporada né. No próximo temporada eu seria a última, vou pro Barcelona, vou finalizar minha carreira lá. Não, minha carreira, eu digo em vídeo né, porque eu vou continuar jogando ele, mas não vai ser em vídeo. E no caso começaria uma nova no PES 2019 tá, eu já achei um patch muito da hora, é, do Crymax, do Crymax, não sei como se fala. Mas, é, em breve vou estar trazendo uma gameplay pra vocês, pra mostrar como que é né. Até agora um player tá jogando uma semana lá, a Master League, tá avançadão, ele disse que não travou. E não se mostrou lá, mas a Master League não travou. E me pediram muito né, o Pedro Lucas aí, o Pedro Talibã, inclusive saiu pra ele, pediu pra fazer uma Master League né. E a galera curtiu, teve muito like no comentário dele, então acho que eu vou, vou estar trazendo uma nova série sim. Mas eu acho que eu vou terminar essa do Bom Apete primeiro, ou não né, não sei. Talvez se eu finalizar o Rumo Estrelato do PES 2018, eu vou já estar começando uma série do PES 2019 na Master League. É, porque, sei lá mano, ficar duas Master League no mesmo tempo fica muito confuso, tá ligado. Rumo Estrelato foi a prova disso, na, nos meses passados aí, antes de eu me aposentar. Ficam dois Rumo Estrelato do PES 2018 e do PES 2014, então ficou muito confuso, a galera meio que não entendeu o que tava acontecendo. Bom, outro dia, acho que foi o tio Strong né, saiu pra ele mano. É, ele pediu pra trazer o PES 2019 da nova geração cara. Galera, bom, gostei dessa sugestão né, eu posso estar trazendo sim mano, posso estar trazendo sim. Mas lembrando galera, sempre que o canal é focado no PS2 tá. E outra coisa mano, é, o PES 2019, é, eu acho que ele vem mais pesado do que os anteriores né. Pra PC, então, nem se fale. Então, é, não, talvez não tenha condição de estar trazendo pra vocês. Se eu conseguir gravar, vai estar travando, vai estar com o frame drop. E eu não gosto de jogar assim mano, não gosto de jogar assim, muito menos de estar vendo o vídeo assim né. Bom, pra mim, como eu já disse, eu não gosto de retrocesso né. Retrocesso pra mim é uma coisa muito chata. E, quando eu gravava assim, eu, mano, cara, eu me sentia muito bem né. Mas, vendo hoje em dia aquela gameplay travando, mais que o vídeo seja de má qualidade tá ligado. Pelo menos o frame rate tá bom cara, o frame rate tá bom. Mas eu olhava pros meus vídeos antigos, frame rate tudo ruim tá ligado, do PES 2016, na época que eu gravava lá. Do PS3 eu sofria pra gravar, aquele meu notebook antigo não suportava aguentar a máxima qualidade né, do PS3. E, ficava travando pra caramba. Mano, então, não sei, eu vou estar testando aqui o PES 2019 da nova geração. É, vou só trazendo tá, se, é, ficar, rodalizinho, gravando pelo menos os 30 fps. É, eu pensei que é bom, mas não é gamer né, eu pensei que dá pra rodar os bagulhos direitinho. Agora temos o PS2 gravando a 60 fps tranquilo. Mas, é, o PS 2019 pra PC é outra coisa né, eu vou baixar o gráfico aqui e vou ver no que vai dar mano, só vamos. É, então, se rodar de lisinho eu vou estar trazendo o PS 2019 da nova geração pra vocês, beleza, do PC. Bom, e outra galera, ficou pra finalizar aqui, pra falar pra vocês. E aí, irem lá no canal do Passos de Bal, meu parceiro mano, é, o cara que faz minhas thumbnails né, parceiro do canal aí. É, entra lá mano, é, tá tendo a votação do Primo Estrelado já faz um tempinho já né, pra quem não sabe. Eu até esqueci de divulgar antes, fiz desculpa pra eles né, inclusive. É, e entra lá cara, eu tô ganhando a votação do PUS, que eu tô participando né. É, tô ganhando lá por 81%, se eu não me engano. A última vez que eu falei tava 81% pra mim. Cara, e, o, tem a categoria PSP também né, votem lá. Vou deixar aqui na descrição o vídeo do PSP, de vídeo da categoria PS2. Na minha opinião eu não estaria ganhando cara, eu acho que tô ganhando no caso do nome né, porque muita gente lá me conhece, do canal dele, e acho que tá votando por causa disso. Na minha opinião, eu estaria sim entre os primeiros, mas não o primeiro, teve gols melhores lá né. É, então, votem lá galera, votem com a mão no coração, não votem em mim só por causa que eu tô pedindo pra vocês votarem em mim não. Na verdade nem eu pedindo pra vocês votarem em mim, não tô pedindo pra vocês irem lá votar no que vocês acharem melhor. Não votem em mim, votem no que vocês acharem melhor. Se vocês acharem o meu melhor, então votem em mim, se vocês não acharem, votem em outro, beleza? Mas a opinião de vocês. Bom, então é isso, vou ficando por aqui, é só um vídeo mesmo né, faz um tempo já que não faço um vídeo assim, Conversando com vocês, e é isso cara, deixem aí embaixo as sugestões também, para estar melhorando o canal. Eu vou tá trazendo aí mais vídeos aleatórios né, igual fazia antigamente, tipo curiosidades de PS2. Vou tá trazendo aí também, eu acho que o PS de 2009 né, pra mostrar pra vocês como era o primeiro que mostrou o lata do PS, do Playstation 2. Bom, tô com mais ideia também mano, mais ideia é muito da hora, ó, esse final de ano ainda cara, o canal vai ter muito vídeo da hora mano. Bom, foi isso, vou ficando por aqui, é dia 19 agora, meu canal vai estar fazendo 3 anos galera, comentem aí o que vocês querem. Vocês querem que eu faça uma live, ou um vídeo mega produzido falando sobre a história do canal, sobre como eu quis criar o canal né, E como ele chegou até aqui, só sendo de PS2. Bom, muita coisa pra contar véi, nem vou dar spoiler agora não, porque senão vai ter graça depois né. Bom, então é isso, ficando por aqui, muito obrigado, valeu, falou, e até a próxima galera, fui, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho